Porque penso o seguinte, desde que o Jorge se foi, o Flamengo desaprendeu o que significa compactação. E eu fico me perguntando, cara, será que realmente é assim? Termina a temporada, o jogador vai, entra de férias, desliga a CPU, toda a memória RAM dele que ele aprendeu no ano, zera, e começa o seguinte, tem que começar tudo do zero de novo. E aí chega um técnico novo falando uma língua marciana. Porque assim, na prática, a gente não vê enormes diferenciações no Flamengo. É um bando de macaco velho que já viu de tudo no futebol. Que deveria ter muito mais entrosamento, sabendo que era o problema. O Felipe dizia assim, cara, eu achei que eu tivesse visto tudo na minha vida de futebol. Chegou o velhinho e o cara me ensinou um bando de coisa que eu não conhecia. E a gente viu o tamanho da diferença. Mas depois dele, nenhum deles fez algo tão mega, ultra, hiper, ultra revolucionário. Eu falei agora que o Rogério fez a coisa mais fora do normal. O Rogério veio falando que ia fazer isso. Vamos fazer igual, jogar igual. Eu disse a Taylan, como resposta, eu fico perplexo como a torcida do Flamengo, na sua larguíssima maioria, é tão condescendente com esse elenco. Nunca a culpa é do elenco. A gente não coloca os jogadores diante das suas responsabilidades. Só duas pessoas foram, só dois jogadores foram malhados esse tempo. Um é o Vitinho. Porque o Vitinho fez por onde, né? Você vai falar do André, acho. Que também foi, acho que tinha encalhado. Ele também fez por onde. Eu falaria do Arão. A torcida pegou muito no pé do Arão. Ah, mas a torcida pega no pé do Arão desde quando ele chegou no Flamengo. Olha o comentário interessante do Eudes. Parece que ninguém estuda o adversário. Eu concordo, mas assim, mil por cento com o Eudes. Além de concordar com o Eudes, que ele está falando em relação a não estudar o adversário, acho que ele deve estar indo no esquema técnico, tático, etc. E a gente conversou isso outro dia aqui, né? Que o Vitor vinha com a ideia de ter mudado o jogo. Para mim, ele mudou os dois jogos do Corinthians contra o Flamengo. E ele me surpreendeu mudando a forma de escalação, mexendo nas peças e invertendo o jogo. Principalmente no segundo tempo aqui da final no Maracanã. Agora, eu só quero fazer um comentário, já que a gente falou da questão do Palmeiras. O Palmeiras é um time que entra com o seu técnico pilhando todo mundo. Ele pilha aquele jeito, a gente já falou sobre isso. Mas tem uma coisa. O Palmeiras tem três jogadores hoje que mandam no time que tem certa habilidade. É um time de operários. É um time limitado. Você tem um cara no meio de campo ali que é aquele menino... Zé Rafael? Zé Rafael? Que é jogador de cartola, caralho. Desculpa, meu. O cara foi eleito o melhor jogador no cartola. Aí você vai pegar o ranking do cartola, o cara foi eleito o melhor jogador no cartola. Aí o cara lá no Bahia virou uma vez jogar aqui no Palmeiras. O Raul, eu sempre falo isso. Eu sempre falo que o Palmeiras ganhou os títulos, mas ele não ganhou. A gente nunca vai lembrar o Palmeiras como... Nossa, você lembra aquele Palmeiras do Abel? Aquele que joga no cartão. E a gente não vai dar a escalação do Palmeiras do goleiro à ponta esquerda. Não, não. Você vai lembrar do Palmeiras do Abel que ganhou, porque o Abel tinha pilhado, aquela coisa. Nunca pelo futebol apresentado. Um goleiro, um goleiro teoricamente bom em momentos chaves, que eu acho que ele é um bom goleiro. Aquele Momis, que é um zagueiro, a meu ver, sensacional em todos os estilos. A defesa do Palmeiras é muito sólida, né, cara? Não, mas aquele Marcos Rocha é brincadeira, né, bicho? Porque o cara não joga nada. Ele não joga nada. Pra mim, aquilo é da mesma linhagem de Rodinei pra baixo. Sim, é da mesma família. E o Veiga, que é um cara que quando resolve, desequilibra, desequilibra. Só. Aí o cara vai falar que Dudu, que Rony... Rony é horrível. Eu acho o Dudu muito bom. Pelo amor de Deus. Eu acho o Dudu muito bom. Toda vez que o Flamengo joga com o Dudu, me lembro quando o Flamengo enfrentava o Vasco com o Nenê, que o Flamengo não achava marcação no cara. Não é possível, cara. Mas eu sempre falo, ó. Pra mim, o Flamengo funciona à base da porrada. Quando eu falo porrada, é treinador estilo Jorge Jesus, estilo Abel. Aquele cara que pilha. Porque o Flamengo parece assim. O próprio Luxemburgo, cara. Isso. O Flamengo parece que toda vez que ele tem uma dificuldade, aí ele tenta. A gente não sempre fala que o Flamengo, quando tá com a vantagem, é o pior momento pra gente. Porque a gente sabe que o Flamengo vai entregar. Sim. Então o Flamengo parece que só funciona no tranco, cara. E lembrando que este elenco de 2019 pra cá, até hoje, não queimou a nossa língua. Porque sempre que eles estiverem em vantagem, grosso modo, nessa história de ganhar o primeiro jogo, vão pro segundo jogo em vantagem, eles até hoje não entregaram a paçoca. Eu sempre ressalto isso. Mas haja coração, né? Porque se tinha questão do... Tem uma coisa que passou por mim, assim, rapidamente, quando a gente terminou esse jogo do Palmeiras, que nós somos pilhados de ser soberba, etc e tal, e foi a soberba contra o time de operários. E aí o time de operários, não tô fazendo nenhuma ilusão política aqui, pelo amor de Deus, superou a soberba. Essa é a grande verdade, os caras jogaram muito melhor. Eu disse ao Cainan, nesse final de semana, um time mediano, bem organizado, hoje no futebol moderno, tem a tendência de ganhar de um time mais técnico, que não é tão organizado. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos no papel contra o Aul e Lau, um time extremamente superior. Agora, se o Dias montar o time do jeito que ele tá falando, ele vai falar, ah, aí de novo eu acho aquela história, né? Quer dizer, o cara tá falando, vamos jogar pra frente. Pô, esses caras, eles todo ano, eles caem na semi. Se esse cara virar, imagina o dinheiro que esse cara vai ganhar, se ele vai levar o time pro final. Imaginemos que o Ramon Dias viu o jogo do Flamengo contra o Palmeiras. E deve ter visto. Deve ter visto. Ele percebeu que ninguém marca ninguém. E se ele viu os outros jogos, quando é que o Flamengo normalmente... Se ele viu contra o Boa Vista, ele deve ter xingado todo mundo que nem eu xinguei. Mas assim, toda vez, e eu já disse isso aqui no programa, eu, se sou técnico, vou jogar contra o Flamengo, a primeira coisa que eu ia dizer pros meus jogadores, confisca a bola do Flamengo. O Flamengo não sabe jogar sem a bola. Não corre atrás dela pra recuperar com a devida vontade. Então...